Vem que vai começar A palma da mão E a vossa torcida É a vossa nação Eu quero gol Vamos gritar É gol! É gol! É gol! Vamos espalhar felicidade A copa de todo mundo Vamos juntar o mundo todo Aba a tocar, aba a tocar Juntos vamos fazer O sonho acontecer Seja em qualquer lugar A galera vai cantar E o som da batida Na palma da mão E a vossa torcida É a vossa nação Eu quero gol Juntos vamos Vamos gritar É gol! 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 O mundo espalha felicidade É a copa de todo mundo Vamos juntar o mundo todo Aba a tocar, aba a tocar Eu sou da torcida Da felicidade Faço desse sonho A realidade Mundo inteiro dando um jogo Vamos no seu ritmo Eu quero gol Eu quero que a galera grita gol Eu quero gol E a galera grita gol Eu quero gol É gol pra ser todo mundo Vamos espalhar felicidade É gol pra ser todo mundo Eu quero gol Eu quero gol Eu quero gol Eu quero gol Eu não me espalhar felicidade É a copa de todo mundo Eu não me espalhar felicidade É a copa de todo mundo Eu não me espalhar felicidade Anjos que lembrar Eu não me espalhar felicidade É a copa de todo mundo Eu não me espalhar felicidade É a copa de todo mundo É a copa de todo mundo Eu quero gol Eu quero gol Tchau, tchau.